E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Me encontro aqui na cidade de Santa Cruz, do Capibari, pessoal, onde todas as segundas é realizada uma feira de animais aqui, feira do gado. Só coisa boa em Santa Cruz, como vocês podem ver, ó, gado de primeira linha, qualidade, viu? Tem um nelore, tem um cruzado, tem uma vaquinha boa leiteira, só ouro em Santa Cruz, vem pra cá, compra a bonha e o preço. Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal, muito obrigado aí pelo carinho. Manda um abraço aí ao professor Salgadinho, ao amigo Apaixonados por Sítio, tem um canal no YouTube lá, Apaixonados por Sítio. Meu amigo Júlio César e suas criações, nosso amigo Jamil lá em Capina Grande, nosso amigo Bento Santos, que sempre tá acompanhando os vídeos aqui em Santa Cruz também, sempre me convida a vir pra cá. E a todos vocês, de A a Z, que Deus abençoe a todos, tá certo? Viserrada boa de luxo aqui em Santa Cruz. Valeu, pessoal? Vem pra cá, compra a bonha e o preço, vou descer aqui e mostrar os animais no currais pra vocês. Desde já, rocha o dedo no like, valeu? Simbora! Ó, pessoal, começar por essa bezerrada aqui nelore aqui, ó, os bezerros bons de qualidade, viu? A partir de R$ 2,4 tem conversa aqui. E ainda tem um chorinho, ele disse, que tem uns maiores, né, pessoal, no meio, ó. Esses três aqui são os três maiores, o último de lá é um bezerro muito bom também, alinhada, bezerrada eixa de luxo, viu? Uma bezerrada, pessoal, fazendo aqui em média aqui, 100 quilos pra frente, né? Sete a oito arrobas, né? Tem uns três maiores em lá, né, já é outro peso, umas novas arrobas mais ou menos, maiores. Vai variando, aí o preço que é o cliente, a partir de R$ 2,4 tem conversa, vem pra cá. Ó, pessoal, aqui eu tô no corredor do gado aqui, né? Tem um corredor aqui, aqui em Santa Cruz, bem organizado, os currais, viu? Os currais bem organizados, tem um corredor, os currais bem feitos, bom de verão. O cidadão tá com uma bezerrada boa pra vender aqui também, tá negociando ali com o pessoal. Eu perguntei o preço, mas ele tá negociando, né? Deixa ele negociar pra não atrapalhar, né? Acredito que tem gado aqui a partir de R$ 1.800,00, R$ 2.000,00, já tem conversa aqui nesse curral, né? Mas ele tá negociando pra não atrapalhar o negócio. Outra bezerrada boa pra vender aqui também, ó. Os bezerrinhos bons também de tamanho aqui. Os bezerrinhos bons de verada. Primeira de luxo aqui, ó. Ó, pessoal, aqui no curral do cidadão, a partir de R$ 1.500,00 tem conversa aqui, ó. A partir de R$ 1.500,00 tem conversa. Ele tá com bem mansinho aqui, ó. Bom e mansinho, né? O sol tá encandeando, mas dá pra sair. O sol tá bom de enreirado. Ó, pessoal, tô no curral do cidadão aqui, o filho de seu Pacheco. Ele que tá marcando presença toda segunda aqui em Santa Cruz. Tem todo preço, viu? Tem bezerra aqui de R$ 1.800,00, R$ 1.700,00. Tem umas raquinhas de R$ 2.500,00, R$ 3.000,00, R$ 3.500,00. Quem é dia é o cliente aqui. Tem todo preço, como vocês podem ver, pessoal. A bezerrada aqui, ó. Tem de todo jeito aqui, ó. Nosso amigo Neto. Uma bezerrada boa, primeira. Bezerrada boa de luxo aqui em Santa Cruz, pessoal. Vocês podem ver. Muita coisa boa. Quem diz o preço é o cliente. R$ 1.700,00, R$ 1.800,00. Tem umas vaquinhas de R$ 3,00, R$ 3,500,00. Tem todo preço. Vem pra Santa Cruz comprar a bonha e o preço, pessoal. Vem pra cá. Bezerrada boa de velhada. Aqui é o movimento. Vou filmando aqui no meio do corredor, mostrando pra vocês aqui, tá certo? Tá bom lá, né? Bonhada boa de velhada aqui em Santa Cruz. Vem pra cá. Os garrotes bons de velhada aqui em Santa Cruz. O movimento é esse. Muita gente. Corrado cheio, corredor cheio. Só ouro em Santa Cruz. Ele já mandou um abraço a todos vocês, pessoal. Ó, pessoal. Deserrada boa aqui do seu Fábio, viu? Seu Fábio com uns bichos graúdos, bons danados aqui, ó. Com caixa, né? Pra dar de comer, né, pessoal? Vou soltar no pasto. Aproveita o pasto agora. Depois que engolear no pasto, termina de fazer o complemento no coxo, né? Tem conversa de quanto, seu Fábio, no curral hoje? De mil e quinhentos e cinquenta pra frente. Já tem conversa? Aí tá certo. O menorzinho é? Do lado de lá? Olha, mil e quinhentos e cinquenta, seu Fábio, já tem gado no curral. Aí tem os maiores, vai ver outro preço, né? Desse jeito. Muito bem, pessoal. Coisa boa aqui, seu Fábio, tem pra vender. Só ouro, viu? É um menorzinho lá, vem ele lá, aquele ali, mil e quinhentos e cinquenta, aquele menorzinho lá. Aí os outros vão aumentando, né? Dois, dois, duzentos e assim que ele é o cliente. Ó, pessoal, no outro curral aqui tem uma boiada graúda com caixa. Só não sei quem é o proprietário pra passar o preço pra vocês, tá certo? Esse boião bom aqui fazendo negócio de quinze arrobas, mais ou menos, aqui, ó. Caixa de quinze arrobas, mais ou menos, bichão bom danado aqui, ó. Primeira de luxo. Olha, tem outro curral aqui também, uma bezerrada boa também, pessoal. Bizerro bom de luxo pra vender também. Não tá dizendo nada não, caliente, só não tem medo dele. Ó, pessoal, outro curral aqui também. Tem outra bezerrada bonita graúda também, ó. Bichona bonita lá, ó. Aqui é tudo vaca parida aqui, só tem esse solteiro aqui. Mas não tem ninguém também no curral pra passar o preço, vou deixar só o registro pra vocês, tá bom? Boiada boa de luxo. Santa Cruz, ali no curral tem uma boiada de qualidade. Eu vou entrar ali pra mostrar pra vocês, tá certo? Ver se o dono tá lá. Pessoal, tô no outro curral aqui, uma bezerrada boa de verdade. Bicho de luxo. Bezerrada fazendo o que aí? Seta oito arrobas? Essa é a base, né? Pessoal fazendo aqui de oito arrobas. Pedindo aqui a dois e quinhentos pelo outro. Levar o moinho, o preço. Venda ligeiro. Boa de verdade. Aí pra escolher, né, é diferente. Mas pra levar o moinho, sempre tem um choro e a conversa. Tem um choro, né? Boa de verdade, o gado aí. Deserrada boa de luxo, pessoal. Em Santa Cruz. Toda segunda tem pra vender assim. Boa e no preço. Compra um, compra dois, compra dez. Leva do jeito que quiser. Só o ouro. Deserrada boa de verdade. Ele me ofereceu aqui, mas sem dinheiro ninguém compra nada, não. Verrada. Ó, bezerrada boa, pessoal. Ó, pessoal. Bezerrada boa, vim. Melha de oito arrobas aqui. Uns bichão bons, graúdos, vim. Tem uns maiores no meio também, né? Uns bichão bons de qualidade aqui. Este é de verdade. Gado bom de luxo. Se você quer fazer uma solta, aproveitar o pasto aí, aí. O gado é esse de comprar. Olha o cupim desse bezerro aqui. Cupim bem feito. Um bezerro bem alinhado de saída. Muita raça, muita qualidade. A bezerrada, a bezerrada, vim. Este é de verdade. Aí contado só na feira, beleza, pessoal? Pensa num boião bonito, benzadeu. Alinhado, vim. É do cidadão aqui, hein? Vai dar uma comida, velho? Um boião desse. Cinco e trezentos. Cinco e trezentos a pedida. Bom de verdade. Um com caixa. Um lorão bom, extra de luxo, pessoal. Pra quem quer botar no coxo ou só tá no pacho. Muita qualidade. De bom, bom de verdade. E este? Ó, pessoal. Pensa num boião bonito aqui em Santa Cruz. Um lorão bonito com caixa. Um boião aqui já com caixa. Vinte arroba pra frente, hein, minha velha? Tem caixa pra mais de vinte. Mais de vinte. Ele hoje tem subindo dezoito. Umas dezoito, né? Um magueirão bom, né? Magueirão bom. Cinco e trezentos a pedida dele. Tem os guzerá também aqui, aí. Os bezerros guzerá aqui também bons, de verdade. Tem os bezerrinhos pequenininhos aí pra vender também. Tem os menorzinhos, né, seu Dimas? Tem os menorzinhos. Tem os menorzinhos. Tem de quanto hoje? A partir de oito ecentos. Já tem conversa. Aí tá certo. Os guzerá são seus? É. Ó, pessoal. Os bezerrinhos tem a partir de oito ecentos. Tem conversa aqui, os bezerrinhos. Os bezerrinhos bons e nanada. Os guzerá também. Ele tá vendendo ao cidadão aqui, né? Deixa ele com negociável. Esse bate-negócio. O touro é bonito, viu? O touro é bonito, né, Lora? Aqui. Olha ele pro meu lado. A armaria. Vai lá. O chão bonito de qualidade. O eixo de luxo. Cinco e trezentos a pedida do boião. Ó, pessoal. Tô no outro currar aqui também. Tem uma vacaria boa de verdade, viu? Vacaria Nelore aqui. Eixo de luxo. Tem ela Nelore. Tem ela Cruzada de Giz. De Girolanda, né? Boiada boa de luxo aqui no currar do cidadão. Tem uns boi também graúdo muito bom. Mas hoje são mais vacas. As vacas paridas, como vocês podem ver, e solteiras. Só ura aqui, ó. Vacaria boa de verdade em Santa Cruz. Vem pra cá. E o som tá pegado ali. O forró tá pesado. O movimento da feira é esse, pessoal. O que é gente? Muita gente aqui em Santa Cruz. Muito gado. Muito gado Nelore pra vender. Só ura aqui em Santa Cruz. Vem pra cá. Uma vacaria boa de verdade aqui, viu, pessoal? Primeiro de luxo. A gente tá... A gente tá o cidadão, ó. Como ele tá pedindo aqui. A parte de conta aqui. Ele tá conversando ali. Vê se tem uma vacaria graúda, pessoal. De verdade. Boa, viu. Vou perguntar como ele tá pedindo aqui. A partir de quanto? Ele tá atendendo um cliente ali. Agora é uma vacarinha de linha, viu. Uma vacaria aqui. Uma vaca fazendo aqui negócio de 15 arrobas, viu. Pra frente. Vacarinha grande, boa. De verdade. Só tira bezerro bom de primeira, viu. Tá tendo um boião Nelore aqui. Tem um bezerrinho filho de um ali. Coisa mais linda, viu. Pessoal, eu conversei com o proprietário aqui. Eles que a partir de 4,800 tem conversa, viu, pessoal. A racona parida, o solteiro, as Nelore. Vê se não é uma vacaria boa, viu. Boa de verdade. A vacaria do cidadão aqui, ó. Bezerro bom no pé. Olha cada bezerro bonito, beza Deus. Bezerro de procedência. Tudo Nelorim. Tem aquele pintadinho mesmo ali. É coisa linda, o lavradinho. Vê se não é um bezerro de qualidade, beza Deus. E a racaria é boa. Boa, eixa, viu. Gadão. A partir de 4,800 tem conversa no furral do cidadão aqui. Boa de luxo o gado. Todas elas paridas com bezerrinho aqui, ó. A minha era solteira, mas tem paridas elas. Todas paridinhas. Todas paridas com bezerrinho no pé. Eixa de luxo. 4,800 já tem conversa. Pra escolher. Pra frente, né. A partir de 4,800. Beleza? Aqui é o movimento, pessoal. No corredor do gado aqui, ó. Tem um corredor, né. O piscurrais. Aí fica a parte do corredor. Fica o corredor muito seguro, bem organizado aqui em Santa Cruz. Os currais bem feitos aqui em Santa Cruz. Só coisa bem feita. Só coisa boa, Santa Cruz. Vou falar com os meninos ali pra mostrar o gado ali no corral do seu mano ali. Tá os meninos do seu solestino. Tem uma vacaria boa, leiteira também aqui. Boiada boa de luxo em Santa Cruz. Vem pra cá. No outro curral aqui tem uma boiada boa de luxo também. Vem, meu velho. Você tá bom? Bezerrada boa aí, ó. Tem um garrote de giz e tem uma bezerrada menor, maior, né. De menor a maior, né. Não, que é a reprimissão da gente. A reprimissão é você, né. É um gado manso, pessoal. Vocês podem ver. É um gado bem mansinho, hein. É bom que é um gado manso, né, minha velha? Bem mansinho, né. Boiada bonita, pode dar. Bichão bonito aqui, ó. Bom de verdade. Pedindo a como um bichão desse? Um giz é 5 mil. 5 milhão? Um paturo, um giz. Há 5 mil giz leiteiro, pessoal. Um giz é 7,200. Um giz maior. Pedindo a 5 mil giz leiteiro. Tem um menorzinho. Um giz preto é 7,200. 7,200. E um giz aí é 3,600. Muito bem. Esses aqui, 7,200. Os maiores, né. E o menorzinho? 3,600. 3,600. A pareinha. E tem um choro, né. Tem um choro. Tem um choro, tem um ajeitado. Desenrolado aqui, pessoal. Duas vacas leiteiras ali para mim também. Boa de verdade. Deixa eu entrar lá. 10 litros cada um. Ó, pessoal. Duas vaconas bonitas o cidadão vendendo aqui, viu. Vê se duas vaconas bonitas alinhadas, viu. Toda... Tá do outro lado, né. Tô vendo ele. Ó, pessoal. Vacona bonita de verdade. Ele garante 10 litros em cada uma, viu. 10 litros em cada uma. Tá com bezerrinha ali do outro lado. Essa aqui é dele. E essa aqui é essa daqui. Vacona graúda com caixa. Raça leiteira. 10 litros de leite garantido. Bezerrinha no pé. Coisa mais linda. Pedindo a comer, já vai a vacaria? 500. 500. Dá 5,500, pessoal. Levando as duas, né. Tem um choro, né. Muito bem. Levar as duas tem um choro, pessoal. 5,500 a pedida, viu. Duas vaconas graúda com caixa e procedência. Pra quem gosta de tirar leite aí, é boa de verdade. Ó, pessoal. Vai deixar o contato. Vou pra vocês comprarem essas vacas aqui, boa. 9,500,0091. 97,50. 0,091. Muito bem. Falar com? Gatão Pacheco. Gatão Pacheco. Gatão Pacheco. Muito bem. Você é irmão do menino também, né, filho do seu Pacheco? Menino. São três irmãos, né? É. Muito bem. Conheci, eu sabia que era irmão também, né. Valeu, meu irmão. Deus abençoe aí, viu. Você também. Ó, pessoal. Vacaria boa de verdade, tem pra vender, viu. Deixa de luxo. Ó, pessoal. Bezerrada boa aqui em Santa Cruz. Bezerrinha boa pra vender. Tem uns bezerros. Só não tem ninguém no curral aqui no momento, pessoal. Pra passar pra gente, tá certo? Uma bezerrada boa de verdade. Eixa de luxo aqui pra vender. Ó, pessoal. Tô no curral aqui. São lotezinhos de bezerras, pessoal. As bezerras extra de verdade aqui, ó. Pense num lotezinho de bezerras de qualidade e procedência, viu. As bezerras fazendo aqui umas oito arrobas. Sete pra oito arrobas. Quem quiser fazer uma solta boa, pessoal. Em Santa Cruz tem pra vender. Assim, ó. Boa de verdade. Olha a qualidade dos animais. Os animais de qualidade e procedência aqui em Santa Cruz. Fui me informar aqui, pessoal, o preço. Mas o cidadão já vendeu, graças a Deus. Já tá vendido o lotezinho aqui. Tem um bezerro no meio também. Foi bom que já levou o reprodutor no meio, né? Aquele último lá no final do vídeo, pessoal. O cupizinho lá, ó. Tá com a cabecinha virada pro lado direito. Final do vídeo. Todos foram vendidos aqui já. Graças a Deus. Já foi comercializado já. Um lotezinho aqui de fêmeas e um bezerro. Graças a Deus. Bezerra da boa de luz. Como já vendeu, né? E o preço tá em off, né? Já comprou, já vendeu. Ó, pessoal. O bezerrinho é esse primeiro do lado direito. É o bezerro. O resto, todas as fêmeas. Vence num gadão, viu? Primeira qualidade aqui em Santa Cruz, o Capibari. Só ouro. Foram vendidas esse aqui, tá certo? Deixa eu filmar mais pra vocês ali. Ó, pessoal. Pensa numa boiada bonita aqui em Santa Cruz. Bezerrão bonito alinhado aqui, ó. Isso é de verdade, hein? Mancim de Maré. Pedindo a quanto ele? Quatro e quinhentas? Isso aqui é cinco mil mais vinte, quatro e oito cento. Tô entendendo, cinco mil. Os três lá já foram vendidos. Já foram vendidos, né? Muito bem. Ele pedindo a cinco mil, pessoal. O maior, mas tem um chorinho, né? Deu dez mil três, ó. Bonito, bonito. Bezerra, Zerrão. Qualidade. O bezerro da feira é isso aí. É bonito. Bonito e manso, né? Pedindo a cinco mil, pessoal. Esse branco aqui. Pedida, né? Mas tem choro ainda. Bonito. Bonito de verdade. Esses três aqui o cidadão já vendeu, já. Coisa boa. Bem mansinho, minha joia. Pronto, tá aí. Foram vendidos, já, pô. Isso aí é bom, bom, bom. Só a mansidão deles, né? Valoriza muito, né? Aí os três já foram vendidos, né? Foram vendidos. Graças a Deus. Muito bem. Já foram vendidos, já, pessoal. Corra tão boa, já. Mas foi o amigo que comprou? Não, o menino de Camarão. Ah, tá certo. Tá só apreciando, né? É, é verdade. Na hora mesmo, velho. Aí tu espanta o bezerro, danado. Faça isso, não. Ah, porra. Estou bagunçando com o bezerro. Só pra sair no vídeo, se amostrando. Quero também, amor. Ó, pessoal. A bezerrada boa de luxo aqui, ó. Boa de verdade. Linda, linda, linda a bezerrada. É, o cara fica puxando o rabo do bezerro. Só pra estar se amostrando, pra sair aqui também. Mãe, mãe, mãe. Só filmando a bezerrada mansa, bonita. E o cara fica puxando o rabo, se amostrando. Boa de verdade a bezerrada. Ó, pessoal. Pensa numa bezerrada boa. O cidadão tá pedindo aqui, pessoal. Pedindo a R$2,400 pra levar o moia aqui, né? Porque tem os maiores no meio também. Uma bezerrada fazendo aqui. R$7,8, tá entendendo? Aí tem os maiores, né? Aí pra levar o moia. R$2,400. Boa de verdade em Santa Cruz. Pensa num gadão. Boa de luxo, o gado. Bezerrada eixa de luxo, pessoal. Só o ouro em Santa Cruz. Vem pra cá. Comprar bom e o preço. Ó, pessoal. Bezerrada boa de luxo. Eixa de velhada. Vou finalizar o vídeo com ela aqui. Desde já, Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Valeu, valeu. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.